Muito bem, estamos aqui com o Cândido Ataíde, a sua função, por gentileza, pesquisador da Embrapa, na área de doença de plantas, tudo para todo um dia. Muito bem, e hoje o senhor está aqui em Caxias, são 23 agricultores dos 3 distritos de Caxias. A Embrapa, dentro desse termo de cooperação técnica, vocês estão focando exatamente no cultivo da mandioca, é isso? O sentido desse encontro é exatamente passar para os produtores interessados na cultura da mandioca as informações básicas, necessárias para o sucesso, o empreendimento de quem quer plantar mandioca. É uma atividade econômica viável. E nós estamos reunidos aqui com este grupo, que são produtores que pretendem continuar com a atividade, para passar para eles a primeira fase, que é a mais importante quando você pensa em plantar mandioca, que é a seleção da semente para plantar, a seleção da manívar, que é a peça-chave de onde inicia o plantio de mandioca e é a base do sucesso. Portanto, se o produtor souber selecionar e trabalhar a semente tratando para o plantio, ele já começa com 50% da possibilidade de êxito no seu cultivo. Então, o sentido desse convênio, reunidos hoje com eles, especificamente com a cultura da mandioca, é levar a eles esse conhecimento. E vai ser feito em duas etapas. A parte teórica, em que serão mostradas aqui, as realidades do ponto de vista conceitual, teórico, mas daqui nós vamos para o campo. E tudo o que foi dito aqui vai ser praticado no campo amanhã. E a gente vê, como eles já lidam com a terra e já fazem esse trabalho, estou vendo que aqui realmente eles já dominam muita coisa, né? Sim, eles estão em casa. Estão em casa, né? Contratando uma cultura que eles ao longo de toda a vida fazem. É verdade. Só que nós vamos trazer os detalhes que são exatamente... Potencializarem mais. Os pontos de sucesso, né? Quer dizer, aquelas questões sem as quais o sucesso é difícil de ser atendido se não foram observadas as recomendações que nós estamos dando aqui. Muito bem.